O meu bisavô era comerciante e tinha este edifício. Inicialmente foi aberto o restaurante. Isto era uma tasca de pretinhos, de bebidas, de copinhos. Com o passar dos tempos, tornou-se um restaurante. O que nós acabávamos de oferecer, conhecidos, foi mais pelo restaurante do que propriamente pela pastelaria. A pastelaria foi uma continuidade, uma pastelaria que existia, que era a Costa Nova, que na altura fechou e tinha este bolo típico, tradicional, que nós demos a continuidade. E com o feixe dessa pastelaria, nós pensámos, por que não abrir uma pastelaria? Fazemos o bolo tradicionalmente, não é? Ele é batido numa banqueira, não é? Mas a partir daí o processo é todo manual, é todo feito por nós. O bolo leva às suas voltas, é uma massa fechada. É uma massa que é cortada, redonda, e depois é que é esticada. É esticada sobre açúcar. Portanto, é uma massa fechada, esticada sobre açúcar. O bolo é constituído por duas partes. O bolo é esticado e colocado nos tabuleiros. quando vai ao forno, depois de ser cozido, é que leva ao creme e é colocado à outra parte por cima. Portanto, são duas partes distintas, o bolo é igual, mas distintas, que levam ao creme. O creme e o pasteiro não é feito aqui. Portanto, acaba de ser uma massa, um duplo bolo. É um duplo bolo. O que é o bolo, o bolo é o bolo? O bolo é o bolo. O bolo é o bolo. nem à tarde e à noite, portanto não existe especificamente uma bebida para aquele bebê.